E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala aqui com vocês é o Fawkes, e bom, bora prosseguir né, com Death Strange. Deixa eu ver, a gente já usou o banheiro, vamos examinar armas. Já vai ter armas? Que porrinha aí, mano, que porrinha. Entendi, granadas. Peraí, 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 peraí. Uma cápsula que contém fãs corporais. O cara coletou isso enquanto os avos choveram, mano. Bebi. Tá bom, bora voltar. Que tal tomar um energético ali, mano? Bora tomar um, vai. Recupera a vida. E aí, que negócio tá bom, hein, mano? Olha lá, recupera a vida. Vamos lá, mais um então. Recupera mais. Mais. Prontinho. Aí, ativa a terminal. Beleza. Agora, então, saí, né? Do quarto. Belo quarto, aliás, hein, mano? Cê é louco. Já pensou ter um quarto assim? Só que, pô, pô, tava com um PC lá. Deixa eu ver. Pujado. Vai ser bom demais, hein? Oh. Vocês não comem do bebê, mano? Ah, vinha. Escuta, esse não foi o nosso acordo. Você disse que faria tudo pra salvar o bebê. E vou. Não dá pra liberar seu filho ainda. É o filho dele. Falou a mulher mascarada que só mente pra mim. Hum. Hum. Sam, tem uma coisa que eu esqueci de falar. É sobre gerenciar os níveis de estresse do seu bebê e reduzir o risco de ataques autotoxêmicos. Você pode tomar algumas providências caso o seu bebê comece a dar sinais de estresse. Tipo quais? Como parar para cuidar dele. Minar a cápsula, acariciar, essas coisas. Só por curiosidade, como ele está agora, hein? Ah, antes de responder isso. Algum problema? Quando me conecto ao bebê, eu vejo coisas. Que tipo de coisas? Tipo um rosto, alguém que eu não conheço me chamando. Tem uma sala também. Com outras pessoas conversando, mas não entendo o que dizem. Hum, é uma interferência. Eu não te avisei sobre isso. Você está confundindo as lembranças do bebê com as suas. Flashbacks falsos. Só isso. Vou explicar. Um bebê é extraído de sua matrimorta com cerca de 28 semanas e colocado numa cápsula. Para ser claro, isso acontece antes do nascimento. Seu desenvolvimento é interrompido por isso. Mas mesmo com 28 semanas, seus sistemas sensoriais evoluíram o bastante para processar estímulos externos. Ele tem plena capacidade de codificar essas informações na memória, que podem interferir na sua graças à conexão. Então, quem é o homem que eu vi? Alguém da equipe médica, talvez, ou um técnico de bebê, faz diferença? Faz. Já faz um tempo que esse bebê está em circulação. Passou pelas mãos de muita gente. Como eu vou saber quem foi mais marcante? Você é o especialista. Ninguém é especialista, Sam. Beleiros foram desenvolvidos há décadas em segredo. São como caixas pretas, em essência. Podemos usá-los, mas não os entendemos de verdade. Acredite, estou tentando aprender mais. Só que quase todos os registros antigos sumiram. Hum, estranho, hein, cara. Tá bom. G mais 2, mais F. Tá, G mais 2, mais F. Pronto, está tudo bem. Calma, devagar. Calma, devagar. Acho que eu estressei ele, isso sim. Tem que ser devagar, devagarzinho. Tem alguém feliz. Tá, tá bom. Oi. E essa carga aqui ainda, hein, mano? Enquanto descansava, fiz um diagnóstico de rede. Monitoramento de quiralho e sistemas holográficos normais. Infelizmente, nossa impressora quebrou. Eu sei, eu sei. Depois de todo o trabalho que teve para trazer os materiais, a culpa é nossa. A gente encomendou uma peça, mas nunca chegou. A impressora precisa disso para se comunicar com a rede quiral. Os molas devem ter roubado. Tenho certeza que atacaram o portador. Minha suspirita é que levaram a zona de entrega deles, que fica bem no meio do território inimigo. Ih, rapaz. Será que você não topa roubar a nossa propriedade de volta? Não conheço ninguém mais para o mercado. Caraca, não dá uma arma, hein. Por que, mano? Quais cargas que estão quebradas? Como que eu vou saber? Por que, mano? Metais... Metais... Entendi. Sam. Pode usar armários compartilhados para trocar cargas. Ah, beleza. Ah, mano. Sei lá. Ah, o quê? Não tenho nada no momento. Mas se quiser dar algum ímã, você... Ah, porra. Carga perdida. Metais, resinas. Resinas, resinas é o quê? Um... Mas como eu preciso tirar ela? Da hora, mano. Ancora de escalada. Monte carga perdida. Vou fabricar. Cadê? É... Fabricar equipamento. Ah, tá. Que porcaria. Ah, tá. Beleza. Tá, mas beleza. Como que eu vou... Então a mama pôs um diagrama de torre de vigia no seu CQP. Se não estiver com você, pode fabricar um. Beleza. Não, pode falar. Puta. Não, 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 não. Tá bom. Confio. Aí a gente pega uma âncora dessa. É... Derei ter umas escadas, mas... Vacilei. Deixa eu ver se é CQP, âncora, metais. Ele sabe de uma escada, mano. Não tem como fabricar nada aqui. Tudo bem, tudo bem Prontinho Ok, vamos lá Energia restaurada Ok, pronto Uma moto Posso usar? Ah Como é que eu faço isso? Ah Tristeza, hein Mano Tá pra onde a gente tem que ir, hein Peraí A gente tem que ir pra onde, hein Cara Pra cá Pra lá Ok Tem um monte de coisa aqui, menina Não tá depois disso, mas beleza O uso de armas não é permitido Seja por regra ou hábito A maioria dos mulas leva remessas roubadas pra casa Encontre a caixa E pegue a carga de volta Muito simples Mas cuidado Eles estão armados É mesmo, cara E a gente Ataque Aqui Aqui Ah Aqui Tá bom Sobe aí Sobe aí, meu querido Vamos por ali E enfrentar os mulas Deixa eu já salvar aqui, né mano Beleza Obrigado Obrigado Faço acionando em perto Hoje é uma boa vida Sim É perigoso ali, hein Lembre-se Sam Antes de se aproximar Da zona de entrega dos mulas Use uma torre de vigia Para confirmar Onde está a caixa postal Sua carga Tá bom Mas peraí Onde que é mesmo? Onde que é mesmo? Deixa eu ver como que a gente vai passar por aqui, mano Droga Deixa eu ver Deixa eu ver É isso aqui, mano? É isso aqui Minuda a estrutura Ok Colocar o marcador Panja a rota O que que passa com isso aqui, mano? Ah, tá Entendi Ah, tá Entendi A caixa postal É, não vai me dar muita coisa não Beleza então, mano Eu tenho que ir pra lá? Pra onde que eu tenho que ir? Pra lá mesmo, então eu nem preciso atravessar por aqui Zonas de entrega dos mulas sempre tem gente Zonas de entrega dos mulas sempre tem gente Cuidado pra não te acharem Seja discreto e ande devagar pra não fazer tanto barulho Beleza Pra mim subir lá em cima Cara Deixa eu dar uma salvada aqui Porta salvada é boa E nem posso salvar mais Metais, escada Acho que é melhor subir, né? Como o carinha disse ali Ok, né mano? Bora subir aqui Vamos ver se Vai dar certo Olha lá, tem um cara lá Você viu? Ok, bora na Acho que é do cara aqui Vamos ver aqui em cima Eu ia entrar pela caverna Mas beleza Onde fica? Onde fica? Pra lá Pai Eu espero que eles não Estejam amados, né mano? Que problema Vamos lá! Por aqui, direitinho. Ah, isso aqui vai ser complicado. Já tô vendo, já, hein. Putz! Ah, vai ser a caverna que a gente ia sair, mano. Era o meu... Um rolê. Era melhor ter vindo pela caverna. Pô, mano. O cara deu uma dica ali muito merda, hein. Ah, vai saber também, né. Não, não, não. Apesar que não dá pra salvar, não. É, dá não. Deixa eu ver. Eu queria usar isso aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Tá, poxa. Não tem mais nada, não? Não. Hum, entendi. Tá. Agora, o que falta fazer, hein? Acho que é pra me deixar aqui, hein. O que que tem aqui? Caga perdida. Deixa eu ver o interface Impressora que irá Ah, bota as mulas Vamos ver se dá pra levar esse negócio aí A gente pegou o interface da Impressora que irá criar ou não? Os mulas Espero que esteja Não era isso, mano? Eu já peguei tudo aqui Ué, cara A gente faz o terceiro Kirol Carrega PG, dispositivo especial E dois Mas eu acho que era só isso mesmo, irmão Deixa eu ver A gente vai ter que voltar agora? Pra onde, hein? Pra cá Acho que era isso só, mano Só vou ver se eu pego mais um Mais um negocinho aqui, ó Cadê? Mano, como eu vou saber o que eu tô levando aqui, velho? Resinas, mitais Aí dá nas costas É, hein? Ah, tá Não, não, não Você é louco Muito pesado E agora? Beleza Beleza Pô Quase que eu ia embora e ia deixar isso lá, hein, mano Tô falando Aí Dá pra passar por aqui? Beleza Tem uma cordinha ali Mano, minha saúde... Aquilo é saúde... É energia, né? Na saúde, não Deixa eu ver se fica parado Não volto Não volto Energia Acho que é porque a carga tá muito pesada Pra que essa cordinha, mano? Tem ninguém aqui Mesmo assim, ainda vou andar devagarzinho Metais Escada Beleza Beleza, mas peraí, eu vou marcar aqui o local, mano Aqui Show Ok Tamo pronto, mano Vambora Interligar esse negócio aqui dos mulas, velho Os caras mal mulas, mano Nem perceberam que alguém foi lá O outro mal de trouxa Céu, eu fiquei mal concentrado aqui, mano Tem silêncio Eu não vou seguir esse rastro aí, não, mano Só me levar a desgraça? Vou ir por aqui, ó De boinha, assim Calminho Espero que não comece a chover Calminho Aqui, acho que a gente já pode ir andando, já Obrigado, mano Ei, você! Ei, você! Não grita, assim! Só queria curtir aqui, mano Pô, esse negócio tá pesado aqui, mano Tá pra lá Bem aqui Pô, escada útil, hein, mano Na... Na vida... Na vinda nem tanto, mas agora pra ir Ó Agora entendi, mano Agora entendi, mano Deve ter sido na ida que o cara cruza essa escada aqui Hum... Oxi... Os viciados em carga Que desgraça ter que lidar com essas merdas Eu deixei ali, hein Antigamente, as IAs cuidavam de tudo Entregas eram feitas por veículos automáticos e drones A gente relaxava E eles trabalhavam Pô, era bem melhor, hein O evolucionário Quase uma singularidade Tinha tudo pra dar certo Mas não deu As pessoas não gostaram da explosão do alimento humano da indústria de serviços Quase Então, após uma reflexão, revertemos isso Criamos empregos que ninguém precisava Deixa eu salvar aqui, mano Sistema Ae, agora pode Tá bom, pode deixar, mano Olha essa rota Eu posso simplesmente passar por aqui Ele quer que eu passe por aquela pedra, mano Pô Vai ficar complicado, meu parceiro Vou te contar, hein Pode escanear, mano Se quiser sair aí pra dar uma ajudinha também Não falamo, não Vamos ter que dar a volta Olha que lugar louco, mano Pô, que que é aquilo ali? Olha lá Que louco Minha bota tá se desgastando Pô, ainda tô Ainda não tô aprendendo esse jogo Tô fazendo bastante cagada ainda, mas Vamos lá, né? Não mija aqui Cheguei Cheguei, pessoal Vamos colocar a carga aqui Ativa o terminal Fazer entrega Fazer entrega Nenhum dano, hein? A não ser que os mulas fizeram dano ainda Causaram dano na entrega Tá na hora de botar a impressora Tirar o professor Foi mal por ter te dado tanto trabalho Mas acredita Vai valer a pena Beleza Excelente A unidade não tem nenhum arranho Nunca duvidrei que você faria isso por nós Hum Oh, da hora, obrigado Como estão os sapatos? Ai, desculpa, pulei Nada pior do que sapatos caindo aos pedaços durante o trabalho Se continuar assim, logo logo vai estar sem condições de andar Botas serão adicionadas aos suprimentos É um modelo padrão da Bridges Devem servir Você sempre deve levar um par extra Mas, se esqueceu ou a coisa ficou feia Pode criar outro no terminal em uma das nossas instalações Beleza, mano Ah, ok Mandou bem, Sam O seu nível de conexão está aumentando Conforme seu nível de conexão aumenta Mais recursos ficarão disponíveis para você nas instalações Hum, ok Seja só um teste Hum, ok Vesinas Tá, obrigado Bem conectado Portador notável Obrigado E com bastante estudo, um dia eu vou ser um Intrigador de sucesso A CDX vai me aceitar Eu vou trabalhar em tudo que eu quiser, mano Rumo a CDX Quem é você? Ganhou acesso a uma impressora Quiral É um dispositivo muito útil Que só funciona graças a utilização que nossa rede faz da praia Permitindo transferir grande volume de dados instantaneamente Já que normalmente essas transferências levariam horas, talvez dias Alguns especulam que a rede Quiral seja essencialmente uma máquina do tempo Que pode transmitir dados para o passado Só sei que devemos entender a natureza fundamental da rede e da praia que passamos a usar Nossa relação é comparável a do homem primitivo com fogo É útil? Bastante É perigoso? Sem sombra de dúvida Seja como for Vimos que a recompensa vale o riso E como as EPs estão ligadas à praia É evidente que mais estudos e experimentos podem trazer vários benefícios O mesmo pode ser dito sobre você, é claro Fica tranquilo Eu te informo que descobri Tenha a minha palavra Vou deixar, irmão Bom trabalho Novo pedido disponível Peraí, irmão É... Aceita Calma-se, mano Isso aí, mano Tudo que está nas minhas costas aí, velho Tem um monte de coisa nas minhas costas aí, velho Olha isso Deixa eu ver aqui Olha, tem um isso aqui Nossa, tem um monte de coisa, mano Tem que aprender e dizer que vai servir um bagulho aqui Cadê aceitar pedidos? Vamos explorar armário privado Pode guardar cargas no seu armário privativo Beleza Deixa eu ver... Não, granada não Metais Ok Não, não Não, não Não era para descarregar, mas ok A gente tem escada acima Eu tenho que precisar de alguma coisa isso aqui É... escutar instruções Beleza. Já pode, é tão importante assim? Sam Elhard, com a descoberta da praia, não só observamos fenômenos até então inéditos, mas também um novo tipo de matéria, quiralium. Eu o chamo de novo, mas com certeza existe desde os primórdios do universo. Só devia estar oculto, como matéria escura e algumas partículas. Sempre teve presente. A gente só era incapaz de ver. O quiralium parece livre das restrições conhecidas da física. Pode parar o tempo ou ir na direção contrária. Até desafia a gravidade. Em termos práticos, pode parar ou até reverter o tempo e fazer objetos flutuarem. Um estojo cilíndrico é necessário para coletar e armazenar. Eu nem preciso dizer que a aquisição de amostras é essencial para a pesquisa atual. Beleza, mano. Eu aceitei, meu filho. Você quer que eu faça uma dessa aqui? Eu faço? Prontinho. É, cargar nas ruas. Eu vou pegar um negócio de novo. Deixa eu ver... Tá bom. Ok, pendura no... É. Cadê a entrega? Vazinho? Beleza, meu mano. Aham. Aham. Me permita descrever melhor. Cristais queirais são dourados ao olho nu e geralmente têm formações parecidas com nossas mãos. Rochas e detritos tendem a flutuar pouco acima do solo. E são mais comuns em áreas com alta precipitação. Entendeu? Entendi. Chuva, rochas flutuantes e marcas de mãos douradas. Esse é o tribo. Procure essas três coisas e vai achar os cristais. Aham. Se tenho observado bem, talvez já saiba onde procurar. Ah, mas se vocês quiserem me informar... Ah, juro. Ah, juro. Ah, tá bom. Se tem uma viagem agradável, eu vou tentar, hein, cara. Deixa eu ver... Por aqui, né? Ah, não. É muito longe, não. Vamos lá, meu amigo. Caraca, minha bota tem muito rápido, mano. Restrições armas revogadas. Cell. Cristais queirais são bem pequenos e difíceis de enxergar a olho nu. Eu aconselho que use seu Odra Deck para conseguir evitar. Odra Deck. Se quiser examinar uma área maior, considere construir uma torta de energia e utilize os sensores. Hum, então é isso. Ah, mano. Já tá chovendo, velho. Ok, né? Vamos equipar esse aqui. Ok, né? Vamos equipar esse aqui. Esse aqui é outro? Esse aqui é outro? Coleta aí. Ó, tem outro aqui, hein. Ah, não é tão difícil, não, mano. Tem outro ali já. Aí sim. Caraca, foi só a gente sair e começou a chover, mano. Caraca. Caraca. Cadê pra onde a gente tem aqui mesmo? Ah, peraí? A gente já tá aqui? A gente já tá aqui, mano. E aí... Ah. Vlog, dois? E que lembrar disso, mano? Homem do final. Arro! Caraca! Que daora! E aí, como é que eu faço? Usar a torre de vigia Caraca, que da hora Deixa eu ver Oh, maneiro Tem um ali Ok, posso marcar outro? Ótimo Ok Tem aquele ali Acho que eu não posso marcar outro Beleza Vamos pegar Espero que não tenha um bicho aqui, mano Ok Peraí, vamos pegar mais isso A gente já tá aqui mesmo Nossa, mano, esse aqui foi o mais de boa de todos Até agora, esse aqui foi o mais tranquilo Mano, a gente tá cheio de carga aqui Tipo, é equipamento, tá ligado? Não é pedido Tem que me desfazer isso aqui um pouquinho, mano Pô, muita coisa Olha o tanto Será que ali é a área de perigo? Que bosta Ixi, será que aqui é a área de perigo? Ixi Ixi Vou nada, então Tá bom Deixa quieto Só vou Ver um jeito de passar pro outro lado Na verdade, vamos entregar, vai Tá bom Não vamos abusar, né? Ah, pô, mas sei lá Queria pegar mais alguns itens Pra gente ficar de boa É tipo no Genshin Impact, tá ligado? Você já pega um monte de itens Só quando tiver alguma missão Você não precisar Ir atrás do itens Tu já vai ter ele, tá ligado? Tá bom Tá bom? Essa é pra você Aí eu vou colocar outra escada aqui pra te ajudar Quer ver? Pera aí Ó Não Aqui, ó Pronte Prontinho Vou pegar um bichinho daquele ali para a gente comer depois. Só espero que não tenha monstros aqui, né? Quer dizer, EPs. Correndo rápido, eu sei. Nem está apertando o shift. Ok, tem mais coisa ali. Vou ver se dá para pegar. Alguém morreu ali, deixa o entregue ou sei lá, só largo mesmo? Dá um tempo. Vou ver se eu pego aquilo ali, mano. Vai ajudar bastante, gente. Beleza. Tá, agora vamos. Vou abusar não. Ok, mano. Cadê essa chuva temporal? Vamos ver se dá para pegar esse daqui, mano. Só que tem uns negocinho voando aqui, né? Será que tem bicho aqui? Parou, deixa eu ver. Ah, é isso aí. 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 Cadê a escada lá, mano? Ah, é isso aí. Ah, quase, hein? Deixa eu ver se dá para usar mais uma aqui. Não tem problema não, eu faço mais uma lá depois. E esse aqui, como é que vai ficar, hein? Ué. Aí Esse aqui tá mais bem posicionado Por que que eu vou desmontar, mano? Tá doido? Calma, calma, quebrou nada Oxi O que tem isso aqui? Bastante Acesse o terminal de entrega E selecione reciclar Para deixar qualquer cristal viral Reciclar Bom cristal E selecione reciclar Calma, calma, Mel меня Entscrem Entrega essa carga aí, meu filho. Ok. Agora vamos... Reciclar, né? Assim. Tem alguns cristais quirais para nós? Esses cristais só se formam em lugares com níveis elevados de quirário. Então será que a expansão da rede tem alguma relação? Eita, rapaz. Pois é. Ah, obrigado. Spray de reparo nesse cliente é bom, hein? Ah. Da hora. Cristais quirais em excesso podem ser depositados nas instalações. Serão agregados ao estoque de cada... Ah, beleza. Estes estoques locais incluem materiais que você pode usar para fabricar equipamentos. Beleza. Manejador, obrigado. Obrigado, ó. Ah, ainda bem. Isso aí ajuda, pô. Poder carregar mais coisas. O quê? O que é isso, minha filha? Mais carga? É um spray de reparo de recipiente para reparar os de carga. Resolve a degradação causada pela chuva. Ah, ajuda bastante. Útil se você e a carga tiveram problemas. Sim. Nós adicionamos a sua lista de sofrimentos. Dá uma Glock também. Está disponível assim que precisar. Beleza, obrigado. Bom, eu vou querer o seguinte, mano. Recompensa. Bota ferramentas. Agora, mano. Muito metal, velho. Eu vou... Ah, não. Está no armário privado. Deixa quieto. Ligando as costas. Resinas. 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 Ok, tá bom. Botas. Botas. Ok, tá bom. Até mais. Até mais. É um atrás do outro, hein. São ligados ao aumento na formação de cristais. Também pode ser resultado da expansão da rede. Mas não se preocupe. A densidade que irá ao local mantém um nível assentável. Se encontrar mais, pode pegar. A recompensa vai ser... Encontrei. É um atrás do outro. Mas cristais virais pode entregar em uma das nossas instalações. Pode deixar, amigo. Também pode depositar outros recursos junto com itens que não precisar. Tudo tem o seu valor. O que não tem mais uso no estado atual pode ser decomposto e aproveitado em B&B e outras áreas. Tá bom. Aê, moleque. Finalmente, vai? Para os novos pedidos. Tá bom. Mas, peraí, mano. Reciclar. É... Cadê os cristais? O que é isso aqui? Cristais, caralho. Peguei bastante. Beleza. Ok, obrigado. Vou reciclar mais. Eu tenho medo, né? A gente não vai usar isso para nada, né? Ah, tá. Não pode mais. Entendi, então. Peraí. É... Recebi materiais? Nem... Tá tudo bem. Eu quero fabricar. Preciso de mais... Colocamos um diagrama de ponte no seu CQB. Primeiro passo é criar os alicerces. E depois tem que fornecer materiais adicionais para concluir a obra. Muitos rios e canyons precisam de uma boa ponte. Caminhe por uma que construiu. E garanto que vai ficar feliz de ter feito esforço. Ah, isso sim. Experimente. Pode deixar. Se eu lembrar disso aqui, mano... É... Muita coisa, mano, de uma vez. Ok, é... Deixa eu ver a escada. Receita de escada. Três. Ok, é... Beleza. Deve estar pesado para puxar a gente, né, mano? Deixa eu ver... Fabricar equipamento. Display de reparo. G-spint. A gente já tem. Esse aqui... Eu vou fazer um. Só um. Ok. Bom, então, pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando por aqui. Muitos obrigados aos que assistiram. E a gente continua na próxima. E é isso. Valeu. E falou. O cara que está pesadão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto